Nossa mãe é quem deve negociar as nossas dívidas? Bem, meu caro amigo, nós devemos buscar nossa mãe propondo o pagamento de nossas dívidas junto aos senhores da lei e da justiça. Nossa mãe, que é a mesma senhora da luz, ela fará a negociação segundo nossas palavras. Lembre-se que o karma é seu, não é da mãe. Então, se o karma é seu, você deve ser o maior interessado em negociar isso. O que você deve fazer? Procurar sua mãe, em práticas, em orações, em meditações, e, tendo-se dado conta dos seus erros, propor a ela uma forma de pagá-los para que ela elimine esses defeitos da sua mente. Ela intermediará isso junto aos senhores da lei e da justiça nesse momento, uma vez que, no presente momento, toda a humanidade já foi julgada. Nesse caso concreto, e nos tempos atuais, quando nós falamos em negociar karma, nós estamos, em verdade, falando de renegociação de sentença que já foi proferida coletivamente, quando do julgamento final. Então, é por isso que temos que sempre, nesses assuntos, apelar para a nossa mãe, que seguramente fará esse trabalho junto aos senhores da lei e da justiça. E se cumprirá segundo a proposta que você apresentar, sendo ela justa. Porque muitas vezes nós queremos que nossa mãe elimine um defeito, mas é um defeito kármico, está atrelado a vidas e vidas. E os senhores da lei nem sempre autorizam, ou não autorizam a eliminação disso se há karma a pagar. Tem que buscar a compensação. Eliminar um defeito precisa achar ou propor uma maneira de compensar todos os erros cometidos até então por causa desse mesmo defeito. Esse é o ponto central da questão.